E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal FMG Motors, eu sou o Flávio e hoje galera, estamos aqui novamente com o nosso Polo GTS, tô levando ele pra fazer, tô aqui na cidade vizinha né, na JP lá, já são parceiros nossos aí do canal aí já faz tempo, apesar de que faz tempo que eu não mexo em nada né, mas sempre que eu precisei eu sempre levei ali, gosto bastante do trabalho deles, então tô levando lá o Polo pra fazer a instalação do Downpipe, né, eu peguei um da Nova Racing e já veio até com a manta, manta térmica né, fita térmica, manta térmica, enfim, enrolado nele, eu comprei, eu não comprei o Downpipe novo, direto da Nova Racing tá, eu comprei de um membro do grupo do Polo, do Polo GTS e ele tinha comprado pra fazer o Stage 3 no carro e acabou desistindo, resolveu não mexer mais em nada e aí eu comprei dele, já veio a fita enrolada, tudo certinho, a peça bem bonita tá aqui, na hora que chegar lá eu mostro ela pra vocês, então já peço pra você que não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, isso ajuda muito, tá, e fortalece aqui, isso mostra pra mim que vocês estão gostando do conteúdo aqui do canal e isso me incentiva a fazer novos vídeos pra vocês, tem sempre uns vídeos bacanas aí, tem do Polo, tem do Golf GTI, tem do nosso Marea Turbo, tem da KTM Duke também, 390, mas hoje é Polo GTS, carrinho aqui que eu tô curtindo bastante, tô usando ele praticamente quase todos os dias, né, durante a semana, uso pra trabalhar, uso no dia a dia, fiz uma viagem recente com ele, tem vídeo no canal, andamos aí quase mil quilômetros, então o carrinho se comportou bem, é um carro que tem uma pegada bem bacana aí, mas como todo bom gearhead, né, gearhead, enfim, não sei qual é a pronúncia correta, vamos melhorar um pouquinho a potência dele, então já começamos com o filtro inbox, eu coloquei um da Karpovic, também tem vídeo no canal, agora vamos fazer a instalação do downpipe e aí que vem a dúvida, né, como esse carro ele é 2023, ele ainda tá na garantia, eu não sei se eu coloco um piggyback ou se eu já parto logo pro estágio 3, porque pelo que eu pesquisei bastante aí, estágio 2, é, a turbina não aguenta, então pra gastar com o mapa, tudo, pra fazer um estágio 2 e correr o risco de quebrar em pouco tempo, depois você tem que gastar de novo com o novo mapa estágio 3, enfim, então acaba não compensando, o piggyback, ele já não tem esse problema, tá, porque eles já são programados ali, principalmente o torque 1, pra evitar, né, não tira o risco, mas evita um pouco a chance de quebra aí, tem uma galera que já usa faz tempo, então eu não sei se eu coloco piggyback, porque tem dois vídeos no canal, inclusive um anterior a esse, que é a gente fazendo o teste com o race chip, e tem um outro, de um outro Polo GTS, a gente fazendo o teste com o torque 1, e a diferença é muito pouca, então eu acho que é um valor alto, né, pagar aí mais de 2 mil reais aí num chip, pra ganhar pouca coisa, pelo que nós fizemos o teste de aceleração, é mínimo, então eu não achei nada expressivo pra que pague o valor, né, que é cobrado nesse piggyback, enfim, então eu tô nessa dúvida aí ainda, são coisas que eu estou analisando, quero dar um tapinha na suspensão, não sei se eu coloco as molas esportivas, ou se eu já parto pra uma suspensão regulável, uma rosca, não sei, vamos ver o que eu vou fazer ainda, né, e tem que ver, e vou ver também como vai ficar o escape aqui, mas chega de enrolação, chegando lá eu mostro a peça pra vocês, mostro a parte da instalação, e também mostro o resultado final, beleza galera, acompanha aí, bom, então tá aqui galera, a peça que eu falei, né, o downpipe no caso, é novo, sem uso, já veio com a manta, já mandou até passado aqui certinho, prolongador da sonda, nova racing, então vamos erguer o carro aqui, já tá no, colocando no elevador aqui, vamos erguer, e vamos ver como é que vai ficar lá a instalação, mostrar pra vocês ali pelo jeito, dá um pouquinho de trabalho, pelo que a gente viu ali, ah, ele tem dois, duas sondas, suportinho tudo certinho, a peça bem, bem feita, bem acabada, tá, então vamos colocar ali pra ver como que vai ser bom, então tá aqui galera, ó, tirou a peça original, são dois catalisadores no caso, né então ele vai ser preso lá, né, então tem esse espaço todo aí, porque tinha aquele primeiro catalisador e aí vem e encaixa aqui, então são mais dois abafadores até o final, né, tem esse primeiro e aqui atrás tem o segundo, o sinal é bem grande também, vamos ver se vai, o que vai mudar aí no ronco do carro, então são dois abafadores bem grandes, dois catalisadores, vou fazer a montagem aqui pra ver como que vai ficar, bom pessoal, então ó, foi finalizado aqui, não sei se vai ver como que veio, até no flexível, e encaixa aqui no primeiro abafador, então ó, as abraçadeiras tudo certinho, então agora vamos sair na estrada e ver que diferença que tá dando bom galera, então serviço finalizado, como vocês viram, né, então tamo aqui com o Polo GTS na estrada, dá um pipe instalado, pra ser sincero, é, pelo menos a passada que eu dei na cidade ali, é, não senti diferença nenhuma, tá, o carro, o barulho tipo praticamente o mesmo que o original, né, até mesmo por conta dos dois abafadores aí que tem, né, que são enormes, óbvio que tiramos os catalisadores, então pegamos uma estrada aqui, mas tem esse Honda Civic andando a 30 por hora, na rodovia, então não consigo nem dar uma esticadinha na marcha, pra, pra ver se o ronco muda, mas a hora que a gente ultrapassar ele aqui, a gente, vamos ver aqui, reduzir aqui só pra, é, aparentemente, mas vamos ultrapassar aqui, quando começar essa descida aqui, terminar esse subido, ter uma descida é faixa pontilhada, dá pra ultrapassar, porque tá, tá sem pressa, hein, vamos ver, aparentemente o som ficou um pouco mais, é, realmente não mudou nada não, é, de alta ali, acima de uns 4.500 RPM, parece, né, que o som começa a ficar um pouquinho mais metálico, mas é muito baixo, é muito pouca, a percepção aqui é muito, muito mínima mesmo, vocês praticamente não vão conseguir ouvir isso no vídeo não, agora nós vamos pegar outro Honda Civic branco, andando a 50 por hora na rodovia, isso aqui tá no manual, do Honda Civic branco, esse aqui, acho que vai um pouquinho mais rápido, mas, a intenção aqui, de ter colocado o downpipe, não é nem, é, ganhar ronco, barulho, nada, né, até mesmo porque eu já tinha visto em outros vídeos também, que o, só com o downpipe não iria mudar, e realmente é mínimo, mas mínimo mesmo, né, devido ao, como eu disse, os dois abafadores são bem grandes, mas é, melhorar um pouco o desempenho, né, até mesmo, é, se eu for realmente fazer um stage 3, ou até mesmo mexer no escapamento, é, eu vou manter um dos abafadores, que seria o intermediário ali, e tiraria o último, e colocaria um abafador esportivo ali, com uma ponteira mais, um pouquinho maior, um pouco mais, né, atraente aí, do que as originais, que são, não são feias, porém são bem, são pequenas, né, são fininhas, então colocaria uma de 3,5 polegada dupla ali, pra ficar mais, ficar mais bonito ali a, a parte do escapamento, e colocaria um abafador também esportivo no final ali, pra não ficar só um, né, porque eu confesso que, pra escapamento muito diretão, assim, muito barulhentão, eu já tô um pouco cansado, meu Golf é, né, só tem um abafador, então ele é um escapamento bem, bem alto aí, então eu não tô, queria um carro um pouquinho mais silencioso, então se eu fosse mexer no escape, seria dessa maneira que eu tô falando pra vocês, vamos dar uma esticadinha aqui, pra ver se, já pegou um caminhão ultrapassando ali, ó, um polinho, tem esse, será que ele tá afim de acelerar? A hora que a gente tava saindo lá da cidade, ele deu uma provocada, ele ultrapassou, entrou na minha frente, e a hora que nós saímos do trevo, ele saiu esticando, eu tava posicionando a câmera aqui, então, mas, é, bom, vamos entrar aqui na, nesse trecho da vicinal aqui, que dá pra gente dar uma esticada, e falar mais sobre o desempenho do carro, se der uma melhorada, é, não vai dar pra acelerar também que tem carro, mas, ó, aqui acima de 5.000 RPM, mais ou menos, 4.800 aqui, ó, eu percebo que o som começa a ficar um pouco mais, como eu posso dizer, ele dá um pouco de uma metalizada, uma afinada, um pouquinho do que tinha antes, tá, mas é mínimo, é coisa, é, se entrar alguém aqui que nunca andou no carro, jamais vai perceber, né, eu tô falando isso porque, é, porque eu tô acostumado com o carro, né, é, de repente se minha mulher andar aqui, ela não vai nem perceber nada, mas, enfim, é isso, né, a intenção, como eu disse, era mais performance e, mais um upgrade aí pro polo, dá um pipe instalado com a manta, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscreve aí no canal, que isso ajuda muito, beleza, um grande abraço e fique com Deus.